Preste bem atenção no que vocês irão acompanhar a partir de agora. Madrugada de segunda-feira, dia 28, o estabelecimento comercial na rua Egide Tomé foi alvo de um ladrão. O bandido invadiu o local, furtou dois aparelhos celulares e bateu uma chipinha ali, comeu ali uma xepa. Comeu pizzas de sobra. Tá aí as imagens do circuito de câmeras. Ele andando tranquilamente, invadiu o estabelecimento comercial na maior cara de pau, tranquilo, abriu ali o caixa, olhou, revirou. Bom, pegou o celular, tá ali. Pegou um celular, pegou outro celular, um celular da Samsung e o outro dessa marca Xiaomi. E ó, comeu um pedaço de pizza que tava ali em cima da minha. Opa, peraí, tem mais um pedacinho. Tô com fome, rapaz. Ó lá, mais um pedaço e vou comendo a pizza tranquilamente. Você viu? Porta aberta, de boa. Depois, ele, com esses celulares de posse, ele procurou um poço de combustível próximo ali da rua Egide para tentar revender esses celulares. Os frentistas, é claro, usando muita sabedoria, falaram, não, meu amigo, a gente não compra celular de jeito nenhum. É receptação, é crime. Você que vai vender celular em outra freguesia. Comprou um real de etanol e tomou um rumo desconhecido. Agora, essas imagens aí, ó, tá já com a polícia, tá bom? Se você tá com fome, você vai ver onde você vai jantar e vai almoçar tranquilamente. É, meus amigos, tá difícil a coisa. A gente pede atenção, cuidado. Eu sei que a carga tributária é pesada, mas não custa investir mais um pouquinho aí em proteção para o seu estabelecimento comercial.